E vamos ter mais uma reforma imigratória para imigrantes indocumentados nos Estados Unidos sendo introduzida no Capitol Hill. É, gente, vou trazer essa informação atualizada para vocês aqui no canal. E aí, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Dani Azeredo, sou jornalista. E você já sabe, esse aqui é meu canal. Quer ficar bem informado? Tem que ativar o sininho. Ativa o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo, uma live com especialistas em imigração. E também, se você daqui a pouco quiser saber outros tipos de conteúdo, qualquer vídeo que eu posto, você sempre vai ser notificado. Então, tem que ativar o sininho. Então, tem que ser um inscrito. Se você não é um inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. É bem rapidinho. É rápido. Não custa nada ser um inscrito do canal. Também ativa o sininho para ser notificado sempre. Deixa o like no vídeo, que também é muito importante. Compartilha o vídeo também, porque informação boa é informação compartilhada. Além do like, o compartilhamento também ajuda bastante o canal, viu, gente? E se vocês puderem também comentem sobre este assunto, porque eu sei que imigração sempre acaba rendendo, né? Sempre acaba rendendo. Então, comenta aqui também a sua opinião sobre este assunto. E, ó, se você ainda não me segue no Insta, me segue aqui, vai. Me segue no Insta, que eu estou sempre compartilhando muitas dicas, muitos breaking news e tirando muitas dúvidas de vocês. Mas vamos ao assunto, então, gente. Bom, Dani, que notícia é essa? Vamos de novo para toda aquela novela. Bom, não sabemos ainda, né? A questão que a gente sabe é que existe aí também toda uma questão dos democratas e dos republicanos buscarem votos. Porque a gente vai entrar nas eleições do midterm, os democratas não querem perder espaço e os republicanos querem ganhar espaço também. Então, imigração é sim pauta dos dois partidos. A questão é que, neste caso especificamente dessa reforma imigratória, que está sendo introduzida no Capital Rio agora, ela envolve democratas, tá? E como que vai funcionar? Essa reforma, ela pretende aí legalizar em torno de 8 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Só que, claro que tem critérios de elegibilidade. E um dos critérios de elegibilidade é a pessoa estar, no mínimo, 7 anos nos Estados Unidos. 7 anos. Obviamente, eu já fui tentar buscar mais informações sobre essa act. O nome da act é Renew Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929. Esse é o nome da act, tá? Quando você vai buscar mais informações, não existe ainda o PDF público dela. Por quê? Porque ela vai ser introduzida essa semana. Então, a gente só tem, de fato, todo o texto da act quando eles, de fato, introduzem no Capital Rio. Aí fica disponível para o público. E, claro, que quando ficar disponível, a gente vai fazer o que a gente sempre faz aqui no canal, que é pegar a act, olhar todos os detalhes dela, discutir sobre isso. Lembrando, a gente sempre faz isso. Isso aqui é um canal informativo. Isso é bem importante explicar, porque o meu canal, justamente, a gente aborda todas as atualizações. Tem reformas imigratórias sendo introduzidas no Capital Rio? A gente vai abordar aqui no canal. Tem reformas sendo aprovadas em fases diferentes no Capital Rio? A gente também vai abordar aqui no canal. O canal é informativo, gente. Eu, como jornalista, eu estou sempre aqui tentando atualizar todo mundo sobre tudo o que acontece. E quando tem reformas importantes sendo introduzidas, elas sempre vão ganhar destaque aqui no canal também, como essa act especificamente, tá? Dani, como que vai funcionar, então? Isso vai valer, tipo aquela lei do registro? Tipo isso. Lembra que lá em 2021 era um dos planos dos democratas dentro da reconciliação orçamentária? Era a questão da lei do registro? Acontece que, naquela época, muitas organizações pró-imigrantes, que estavam fazendo trabalho de consultoria junto aos congressistas da época, que estavam tentando ver formas de conseguir colocar a imigração dentro da reconciliação orçamentária, muitos estavam pedindo, então, que não fosse introduzido, de fato, a lei do registro, mas sim que fosse dada aí uma liberdade condicional e uma certa proteção para os imigrantes em deportação. Claro que isso, na época, né, alguns congressistas ficaram contra. Não, vamos com a do registro, vamos modificar a questão do registro. Mas muitos falam, não, eu acho que vai ser muito melhor se a gente for com a liberdade condicional de imigrantes e, principalmente, a questão de proteção contra a deportação de certos imigrantes também, porque daí a Elizabeth McDonald, na hora de analisar, pode enxergar isso com bons olhos. A questão é que ela não enxergou com bons olhos. Lembra que ela negou todos os planos que os democratas apresentaram? E aí a questão da lei do registro ficou um pouco de lado porque eles queriam dar uma modificada nisso. A questão é que eles estão fazendo o quê? Trazendo isso agora para 2022. Só que eles vão atualizar essa data, por isso que fala ali sobre a questão de renovação, né, gente? Renovação, se a gente for traduzir, né, renovação das disposições de imigração da lei de imigração de 1929. Então eles vão querer fazer uma renovação disso, principalmente na questão da data. E o ponto crucial de elegibilidade seria essa questão de estar, no mínimo, sete anos nos Estados Unidos, porque daí entraria dentro dessa questão de estar um imigrante há bastante tempo aqui para eles analisarem o background dessa pessoa, tudo direitinho, porque tem isso também, né? O imigrante, ele não pode ter cometido crimes aqui nos Estados Unidos, tem que ter uma certa ficha limpa para ele poder ser elegível em questões de reforma imigratória. Então essa act, ela vai ser introduzida essa semana. Assim que a gente tiver o PDF, pode deixar que eu vou desmembrar aqui para vocês também no canal, conforme a gente sempre faz. A gente vai discutir tudo detalhes por detalhes, mas uma das questões do ponto de elegibilidade é justamente estar, no mínimo, sete anos nos Estados Unidos. Isso de acordo com o Coalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles. Eles que já fizeram um release dizendo que esse projeto de lei, essa reforma imigratória, seria introduzida pelos congressistas. E quem são esses congressistas que vão introduzir essa reforma? Bom, são congressistas democratas. É a Zoe Lofgren, a Norma Torres, o Grace Meng, o Lou Correa, Adriano Spilett e Jesus Tui Garcia. Eles que vão introduzir, então, essa nova act, essa nova reforma imigratória, que vai mudar a data de elegibilidade, onde imigrantes que estão indocumentados nos Estados Unidos, no mínimo, sete anos com presença aqui nos Estados Unidos, eles poderiam se legalizar. Agora, todos os detalhes de como que vai funcionar o processo de legalização, o que vai precisar, além desse requisito dos sete anos, a gente vai esperar o PDF ficar disponível quando for introduzida a reforma, que daí nós vamos detalhar todos os passos, tudo direitinho para vocês, conforme a gente sempre faz. Combinado, gente? Mas é importante já trazer isso, porque muitas pessoas já começaram a me questionar. Dani, fala mais sobre essa act que eles vão fazer, essa reforma imigratória aí, até para a gente poder entender. Dani, mas será que vai dar certo dessa vez? Bom, gente, uma coisa é certa. A gente depende dos políticos. Não adianta. Qualquer reforma imigratória precisa ir para o capital real e precisa do apoio dos congressistas. A questão é que, como eu falei, nós vamos entrar agora numa eleição de mid-term e os democratas não querem perder espaço, mas os republicanos também querem ganhar espaço e precisam também de imigração, precisam colocar também adiante várias questões imigratórias. Então, pode ser que tenha, sim, alguma forma de alguma imigração avançar, mas não sabemos ainda que tipo de imigração pode avançar até aí o final do ano fiscal de 2022. Lembrando que termina no dia 30 de setembro de 2022. Mas eu quis trazer esse detalhe para vocês, principalmente essa questão especificamente, para a gente já ficar de olho e já começar a dialogar um pouquinho mais sobre essa nova reforma imigratória. Lembrando, a princípio, ela legalizaria em torno de 8 milhões de imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. Enfim, gente, a gente vai discutir mais sobre isso também. É importante a gente falar sobre essas questões, até porque envolve aí o sonho de muitos imigrantes que estão aguardando há bastante tempo para uma reforma. Lembrando que reformas anteriores já aconteceram também em função da lei do registro, que teve datas alteradas. Então, eles podem fazer essa alteração de data, mas a gente sabe, depende do apoio dos congressistas. É hora de pressionar novamente, principalmente, eles sabem que agora ele é a última chance de muitos congressistas conseguirem se reeleger, porque a gente tem essas eleições do midterms logo mais. Enfim, a gente está de olho. E assim que eu tiver mais informações, pode deixar que eu vou trazer tintim por tintim detalhadamente aqui no canal. Se você já gostou dessa informação, já deixa o like, viu? Deixa o like no vídeo que você ajuda demais a Dani. Não deixa o like, deixa o like aí. Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário. Você acha que agora vai? Você acha que agora vai uma reforma migratória? Será que eles realmente vão avançar com alguma questão de imigração, já que as eleições do midterms estão se aproximando? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Compartilhe o vídeo também, porque é informação boa, é informação compartilhada. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva no canal, ativa o sininho também, para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Se puder, me segue lá no Insta, que eu estou sempre compartilhando muitas dicas e tirando dúvidas de vocês por lá também. Então, me siga lá no Insta, viu? Me siga lá no Insta. E, gente, quem precisa de suporte profissional, lembra que a gente tem a Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a gente pode te ajudar no seu visto de estudante, no seu visto de turismo, processos imigratórios, pois temos advogados de imigração parceiros também, questão de validação de diploma, de licença profissional, questão de carreira nos Estados Unidos, mercado de trabalho, busca de vagas de trabalho, enfim, a gente tem um trabalho bem completo mesmo. Se você ainda não conhece a Start America, aqui tem o nosso site e também o nosso WhatsApp de atendimento. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho